O Alfredo Neto, o Alfredo chega com informações pra gente direto da delegacia, porque os servidores aí estão entrando em greve. Alfredo Neto, tem uma paralisação, uma mobilização prevista pra agora de manhã? Isso mesmo, Ana. Revidicando por melhores salários, condições de trabalho. Primeiro foi a mobilização, aonde houve uma rodada de negociação, não entrando em acordo. Agora, essa paralisação parcial para chamar a atenção para as causas reivindicadas pela categoria da Polícia Civil no estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, meu amigo. Quais são as cobranças feitas pela categoria e quais serviços estarão não sendo ofertados nesta manhã? Quais que estarão sendo ofertados pela Polícia Civil? Até que hora vai durar essa paralisação? Bom dia a todos. A Polícia Civil hoje inicia essa manifestação das oito da manhã até o meio-dia. E o que nós queremos dizer com a nossa paralisação de hoje e a nossa manifestação? A população precisa saber que a Polícia Civil é uma das polícias civis mais eficientes do Brasil. Nós somos os primeiros estados a ter um índice de resolução maior de homicídios. Só que, entretanto, nós ocupamos hoje a vigésima primeira posição no ranking de salários da Polícia Civil. E o governador Eduardo Hilde, ainda quando secretário de governo, nos fez a promessa de que recolocaria a Polícia Civil entre os melhores seis salários do país. Isso não ocorreu até o momento. E agora ele, governador, também se esquiva juntamente com as outras secretarias que podem elaborar sim um plano para resgatar esse compromisso. E não nós tivemos atendimento a nossas causas até agora. Os atendimentos que serão feitos em Três Lagoas, nesse período de mobilização, serão apenas os casos urgentes. Crianças, adolescentes, ocorrências onde haja flagrante delito e situações onde estejam envolvidos idosos. As demais ocorrências serão postergadas até o período do meio-dia, onde retornaremos ao atendimento normal. Essa mobilização está seguindo um parâmetro a nível estadual ou está sendo só local para poder fazer aí uma mobilização em pontos estaduais? Essa mobilização ocorre em todas as unidades da Polícia Civil. As diretorias regionais do sindicato, todas estão mobilizadas na data de hoje, onde foi deflagrada essa operação padrão, que nós estamos chamando de cumpra-se a lei. Então, é em todo o Estado. A categoria está unida, bem mobilizada. A adesão é bem grande em todas as unidades. E nós acreditamos que é possível, sim, chegar a um atendimento com o Governo do Estado, porque não tem como mais fechar os olhos para a valorização do Policial Civil. A gente desempenha um papel aí que toda a população do Estado é visível na elucidação de homicídios, principalmente, e nós não temos a valorização que merecemos. Nos casos atípicos a qual a Polícia Militar, que faz o atendimento na rua e traz aqui para a DEPAC, para a Polícia Civil, esses casos estarão sendo recebidos. Como vai funcionar nesse caso, fora o atendimento ao público? Veja só, caso a Polícia Civil venha a fazer um atendimento aonde se enquadre dentro daquelas condições que eu disse, de idosos, crianças e adolescentes e flagrante delito, nós iremos fazer o atendimento perfeitamente, sem problema algum, até em razão da gravidade da situação. Mas situações como extravio, que são boletins de ocorrência que podem ser efetuados por meio da delegacia virtual, esses nós iremos orientar a população que faça por meio eletrônico. Muito obrigado. Por nada, boa noite. Boa tarde. Então, Ana, para aqueles que estão nos acompanhando, até as 12 horas o atendimento vai ter aí alguns entraves para aqueles que vão buscar atendimento na Polícia Civil por conta dessa mobilização, essa paralisação por busca de direitos. E, é claro, aqueles casos, como foi bem colocado aqui, idosos, crianças, crimes contra a vida, estarão sendo atendidos, mas aqueles que podem ser feitos na delegacia virtual ou ser feitos posteriormente aqui mesmo na DEPAC, poderão ser feitos a partir das 12 horas, assim as pessoas poderão buscar atendimento aqui, Ana. Perfeito. Muito obrigada, viu, Alfredo, pela tua...